Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana de Biconsultora e sempre venho aqui fazendo resenhas, né? Sobre produtinhos e hoje, gente, eu vou fazer uma, assim, uma resenha sobre produtinhos acabados, finalizados, tá? Eu vou falar sobre algumas fragrâncias, tá? Que eu utilizei. Vou começar com esse Body Express aqui, ó, ele é da O Boticário, Cereja Livre, Cherry, um Body Express Colônia 200ml, rende bastante, aquele cheirinho bem docinho, bem docinho, mas assim, não fixa muito na pele, você pode usar com todo o cuidado, tá? Você que gosta de fragrância suave pro dia a dia e ela é adocicada, frutal, pode usar, gente, sem medo de, ai, vai ficar forte, vai ficar muito, sei lá, vai ficar muito doce, não, gente, pode usar à vontade, tá? Super indico, pós-banho, à noite e esses dias quentes, né, de verão que tchau, verão, já tá indo embora, graças a Deus. Já continuando nessa linha, né, de Body Express, eu vou falar de outro Body Express agora, esse aqui da Dona Natura, gente, esse daqui é o Macadamia 200ml também, tá? E ele tem aquele cheirinho de macadamia pra quem conhece, né? Aquele cheirinho de macadamia, não é todo mundo que gosta, que curte, mas também é mais suave ainda do que este, tá? Mais suave ainda, pode usar tranquilo pra quem gosta de colônia, suave e fraquinha, tá? Muito bom mesmo. Outro, bem suave, que tá em Delcolônia, né, ele tá na, tá em Delcolônia, esse celebre aqui, esse é do líquido azulzinho, tem resenha aqui no canal, de todos esses que eu tô falando aqui, gente, tem resenha no canal, tá? Mas eu agora tô falando assim, experiência imprópria minha aqui, eu usei, né? É assim, outro também que é ótimo pro dia a dia, uma maravilha, gente, esse aqui, esse daqui ele é suave, bem fraquinho, ele não fica aquela coisa forte, exalando, então pros dias de verão tá perfeito também. Na verdade, todos que eu tô falando aqui são pros dias quentes, né? E por fim, esse Pur Blanc aqui, Charme, que por incrível que pareça, é a colônia mais, que fixa mais de todas essas, que eu mostrei até agora, mas também é ótimo pro verão, é o Pur Blanc Charme, ele tem aquele toque refrescante, floral, ótimo pra você usar no dia a dia também, uma delícia, gente. Todos esses perfumes aqui, eles são muito indicados para os dias quentes de verão, tá bom? E vou falar agora sobre o desodorante, esse desodorante aqui, ó, é o desodorante em creme, Aquavibe, da, mesmo cheirinho da colônia, tá? Quem conhece, né? Quem conhece a bom, Baby Smilk. Mesmo cheirinho, gente, só que eu tenho, assim, uma crítica a fazer. No finalzinho fica muito ruim pra gente usar ele, ó. Tem que ficar batendo assim, porque virar, então você amassar ele todo é muito ruim essa embalagem, pra poder tirar, né? Pra poder tirar todo o produto. Eu não sei, mas eu gosto muito dele, mas teria que mudar a embalagem, pra mim, né? Também ótimo pro verão. Eu vou falar de um produtinho de cabelo que acabou, que eu falei muito aqui, né? Ó, meus cachinhos, gente. Os cachinhos não estão tão hidratados assim quanto deveriam estar, né? Porque verão, sabe, a gente lava muito o cabelo. Esse shampoo aqui, eu super indico pra cabelo descacheados, gente. Esse aqui é texturas reais, shampoo com baixo sulfato, pra curvaturas 3, A, B e C. Então, assim, ele é super hidratante. Estou usando o condicionador dele ainda. Muito bom mesmo, muito bom, gente. Então, fica aí as dicas de hoje de perfumes e body spreads para os dias quentes. São esses, tá? Espero que você goste. Faça um YouTube pelo meu canal. Tem vários outros vídeos aqui que o que bomba mesmo é os vídeos de abertura de caixa de milhos. Que eu vou... Semana que vem? Semana que vem eu vou vir aqui com... Tô até com bora, gente. Ó, da de milhos. Eu amo demais. Uso e indico. E vendo as peças. Então, eu vou vir com as peças maravilhosas da de milhos pra mostrar pra vocês. Coisinha nova, lançamento, tá? Então, aproveita. Se você gostou desse vídeo, assistiu até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like. Beijos. Faz um tour pelo meu canal e até o próximo vídeo.